Regina, a camiseta é essa que a gente pode apreciar aqui, que você já está vestindo. Isso aí, ó. Gente, essa camiseta, ela está sendo vendida em todo o comércio, na liga, no hospital, por 50 reais. Essa estampa de dois gatos aqui, quem desenhou a tela foi o Mai Bavoso, que todo mundo conhece, é um artista da região. E ele doou a tela, e no dia 28, onde o Chuan Tower, essa tela foi leiloada, saiu por dois mil. Então, a gente, ele leiloou, porque para ele passar a estampa para a camiseta, ele tem que fazer uma tela. E se pediu para ele, por que os gatos? Ele disse, porque gatos são vencedores. Gatos são lutadores. Eles andam pelos telhados, eles estão se agarrando. E a luta contra o câncer, quem luta é uma vencedora, um vencedor sempre. Então, tinha muito a ver com a nossa característica da liga. E um gatinho é azul e outro é rosa, meio que interlaçado. Mas a pessoa que às vezes quer ajudar a liga, porque para nós fazermos tudo isso, nós somos voluntárias. Essas campanhas têm panfletos, nem sempre se consegue patrocinadores para bancá-las geral. E para isso, a liga precisa ter verba. Para ela se manter, ela precisa ter verba. Não adianta a gente pensar, não, eu não precisa. Precisa. E hoje em dia, o dinheiro, pelo amor de Deus, está tudo assim, né? Então, ajuda comprando uma camiseta. Hoje a Roca, a Estile, a Conceito, Jovonela, todas elas têm as camisetas para vender. E procura uma voluntária. Vem aqui na Tupi, vai no hospital, na nossa sede lá, onde a gente atende. As meninas também estão vendendo. E a gente espera isso da comunidade. Sem dúvida alguma, Yara, é de extrema importância. Mas, então, as pessoas se conscientizarem e quanto mais cedo o diagnóstico, o diagnóstico mais precoce for, mais fácil de se combater a doença. Sim, com certeza. É nisso que nós falamos sempre. E outra, que as pessoas, nesses momentos de campanha, quando elas veem que está acontecendo algo diferente, não entenderam, vão procurar entender, porque ali, nesse momento, é que estão dizendo, tu fez teu check-up esse ano. Às vezes, nessa turbulência de vida que nós levamos, nós só vamos a médicos se nos sentirmos mal. E não pode ser assim. É justamente aí que ocorre a doença. Quando vai fazer alguma coisa, quando está doente, porque o corpo deu o sinal, às vezes está avançado, gente. Aí vem o sofrimento da família, da pessoa. Então, o check-up anual é o que nós enfatizamos, enquanto Departamento Educacional da Liga. As pessoas prestarem atenção em si, olharem para o seu corpo, reconhecerem seu corpo, saberem as mudanças que ocorrem. E o homem, a nossa fitinha, sempre de lançamento de campanha, é esta. Por quê? Porque um tem que cuidar do outro. O ser humano um cuidando do outro. A gente mostra azul e rosa porque foi uma coisa já estigmatizada. É isso. Mas as pessoas têm que se cuidar uma ao outro. Então, o companheiro cuida da companheira e vice-versa. E é isso que o educacional está sempre tentando enfatizar nas suas campanhas. Muito bem. Quero agradecer, Regina, Yara. Parabenizar mais uma vez pela bela estrutura. E acompanhe o encontro marcado dessa semana, que vai ser com a Regina. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse belo trabalho voluntário realizado por essas meninas aqui da Liga. E se conscientize, faça o check-up, combata antes de surgir qualquer coisa. E como a Yara bem colocou, se conheça. Você tem que se conhecer a si mesmo, se tocando, vir uma coisa diferente. Opa, peraí, vou ver o que está acontecendo. Esse é o caminho. Muito obrigado, meninas. E participe da campanha Outubro Rosa. E atenção, homens. Novembro Azul.